Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal diário de notícias sociais. Estamos de volta com mais um vídeo sobre o INSS, principalmente sobre o 13º salário, especificamente a respeito da antecipação desse abono tão aguardado pelos aposentados e pensionistas. Nesse vídeo, iremos fazer as últimas atualizações sobre as datas de possíveis pagamentos, vamos falar sobre valores, calendários, enfim, tudo sobre o pagamento do 13º salário para os aposentados e pensionistas nesse ano de 2021. Como vocês já sabem, o Bolsonaro já sinalizou também essa questão da antecipação em uma entrevista concedida à imprensa lá no Maranhão, ele falou sobre a antecipação do 13º. Paulo Guedes também já sinalizou isso em reunião realizada juntamente com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Presidente do INSS, Leonardo Rolim, também já confirmou a antecipação. Então, aqui tudo indica, nós teremos a antecipação. Resta saber quando vai ser as datas, novos valores e eu vou trazer as atualizações para vocês a partir de agora, tá bom? Mas antes eu conto com a sua ajuda para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e também não esqueça de deixar os seus comentários sem mais delongas, vamos lá para as informações. Olha só, gente, antecipação do 13º deve definitivamente começar para todos em abril via INSS. A chegada de 2021 trouxe consigo a expectativa pela liberação da antecipação do 13º salário do INSS. A antecipação do 13º visa, assim como aconteceu em 2020, amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia do novo corona. Além disso, a liberação ocorre em um momento em que há um acrescente aumento do número de contágios e mortes pela doença, bem como devido ao atraso na vacinação da população brasileira. Devido ao atraso na aprovação do orçamento, a antecipação prevista para fevereiro somente deve começar a ser liberada em abril. A folha de pagamento de fevereiro, inclusive, não consta a antecipação do 13º. Outro ponto que impacta na liberação este mês é de que a aprovação da proposta orçamentária é extremamente importante para destravar a medida. Então, nós temos aqui o calendário de pagamentos, tá? Então, a previsão é para que isso ocorra entre o final de março e início de abril. Então, pode ser que nós tenhamos aqui o primeiro pagamento já no dia 25 de março, para quem tem o último número do benefício 1. 26 de março, quem tem o último número do benefício 2. 29 de março, para quem tem o último número 3. E assim sucessivamente. Se não começar no final de abril, deve começar apenas no dia 1º de abril, né? Esperamos que não seja no dia 1º, que eles anunciem porque é o dia da mentira, né? Enfim, de mentira já basta o que esses políticos fazem, né? Prometem, não cumprem, enfim. Então, a expectativa é que haja pagamento nessas duas fevereiras aqui, ó. Competência de março e competência de abril. Vamos acompanhar diariamente aqui depois, ó, esse calendário, tá? Vamos acompanhar a folha de pagamento, o extrato, para ver se de fato serão respeitadas essas datas aqui de pagamento da antecipação do 13º, tá? Então, começa provavelmente entre final de março e início de abril. E valores, gente? Pois é, aí você já tem que fazer a soma, né? A primeira parcela provavelmente vai vir entre março e abril e a segunda parcela em maio. Aí você deve pegar o seu benefício, metade do valor já com reajuste, para você que ganha um salário mínimo. Por exemplo, na primeira parcela você pode receber aí em torno de R$1.652,00, levando em consideração o valor do benefício do mês, que é de R$1.100,00, mais metade desse valor. E na segunda parcela a mesma coisa. Agora, se você ganha acima de um salário mínimo, você deve colocar já o reajuste aí desse ano, que foi em torno de 5,45%, e aí você pega metade e você vai receber a sua parcela atual, o seu benefício atual, mas metade do benefício em cada mês, tá? Então, esse é o calendário. Temos aí esses possíveis novos valores. Vocês vão receber um valor a mais nesse início de ano, que já era para ter sido resolvido, mas o governo atrasa demais as coisas, atrasa aí o auxílio emergencial, que já era para começar a ser pago, vão prorrogar, mas não tem nenhuma data definida ainda, pelo que falam vai ser entre março e abril também. Enfim, o governo vai trazer um pacote completo, provavelmente, entre os meses de março e abril. O FGTS, PIS, tivemos aí agora o anúncio praticamente confirmado da prorrogação do auxílio emergencial, e agora a antecipação do auxílio terceiro. Então, está aqui para vocês, calendários, possíveis valores, datas, enfim. Vamos acompanhar mais de perto essa questão do décimo terceiro salário. Beleza, gente? Se você gostou desse vídeo, dessa notícia rápida, deixa um like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ou se você ainda não se inscreveu, e também não esqueça de deixar os seus comentários, que é de extrema e subimportância. Um forte abraço e até a próxima notícia.